Música Alô, rapaziada, boa tarde, hein? Tô até amarelinho hoje, que seleção brasileira jogou hoje mesmo. Hoje tem, hein? Hoje é dia. Olha aí, rapaz. As duas, né? As duas. A gente vai ter a masculina, hoje disputando a Copa América e a feminina Copa do Mundo. Bom, a parada eu acho que é bem pior para as meninas, né? Para os meninos não. Elas não eram no mete medo. Mas, aliás, de sete jogos o Brasil ganhou seis, empatou uma. É isso. É isso? Ah, tá bem, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Não, não tá tranquilo. Nós falamos que hoje a gente traria aqui um camarada que jogou muito pela seleção brasileira, pelo clube dele. A gente tá falando do clube dele porque ele não é só nesse time que ele jogou. Mas, quando ele jogou nesse clube por treze temporadas, jogou demais. Ídolo, né? É ídolo desse time. E agora, tá falando tudo isso aqui para apresentar quem é, né? Vamos falar aqui um boa tarde para o nosso Jefferson. E aí, cara? Esse ex-goleiro da seleção brasileira, gente boa, atende a gente aqui no SBT Esporte com muita alegria. E a gente fica feliz em tê-lo aqui, viu? Tá tudo bem, Jefferson? Boa tarde, Nandes. Boa tarde, Caio, Mário. É um prazer poder estar falando com vocês aqui, diretamente aí de Araçatuba e região. Hoje, né, aqui em São José de Rio Preto. E eu que agradeço aí pelo convite, pelo carinho de vocês aí. Bom, não dá para ser diferente, né, Jefferson? Eu vou fazer a primeira pergunta que tenho certeza que o torcedor no meu lugar faria também. O que você acha dessa seleção na Copa América, você que já jogou a Copa América, já jogou a Copa das Confederações? O que você acha sem o Neymar? Qual é a sua opinião hoje na torcida, né? Você está do lado inverso hoje. Como é que é isso? É verdade. Tenho conversado também aí, né, diretamente com alguns jogadores na seleção também. Tenho demonstrado aí meu apoio. A gente sabe que a seleção vive um momento aí de reconstrução, né, depois da Copa do Mundo. E é claro que hoje, como torcedor, vejo totalmente diferente, né, antes que a gente estava dentro de campo. Mas estou confiante, sim. Estou confiante que a nossa seleção vai jogar. É claro que é uma pressão muito grande, principalmente aqui dentro do Brasil. Mas também tem muitos jogadores experientes, né, para poder assumir a responsabilidade na hora que as coisas estiverem difíceis. Que com certeza vão apertar, né, dependendo da passão de fase, as coisas vão ficar mais difíceis. Mas tem jogadores lá experientes. E só um dos restos está torcendo. Mas eu creio que a seleção vai crescer aí durante a competição e vai dar trabalho. E aí, Caio? Beleza, Jefferson. Boa tarde. É um prazer falar com você. Boa tarde. Sou um cara que admira muito você. Até por ter jogado como goleiro aí nas peladas da vida também. Acho que você é um exemplo de atleta e parabéns. Pergunta que eu queria fazer para você é sobre os goleiros da Copa América. Alisson, Ederson e Cássio, né? Você acha que a seleção está bem servida? E se você fosse o treinador, qual que você escalaria para ser titular? Você acha que o Alisson realmente merece a posição? Como que você vê ali a meta do Brasil? Hoje o Brasil está muito bem servido de goleiro. Até porque eu sempre falei que para disputar uma competição da grandeza, que é uma Copa América, Copa das Confederações, Copa do Mundo, você precisa ter bagagem, não somente no seu clube, mas dentro da seleção também. Porque precisa experiência, né? É claro que tem muitos goleiros hoje no Brasil que estão numa crescente, numa fase muito boa no seu clube, mas é muito precoce você tirar ele desse clube e colocar ele na seleção brasileira e deixar ele a número um para ele. Então, acho que muito arriscado. E eu vejo o Alisson, sim, hoje na frente, tem demonstrado aí muita segurança. Mas é claro que ninguém tem cadeira cativa na seleção. Mas eu vejo hoje os três goleiros da seleção bem servidos. Outros goleiros também vindo por trás, também, com o próprio... Tem o Diego do Flamengo, tem o Wanderlei do Santos, tem o próprio... O Fábio, né? Que muitos falam que já passou o momento do Fábio, mas é um goleiro também de experiência. Mas, como eu falei, para assumir hoje a camisa da seleção, precisa ter bagagem. E hoje, esses três que estão lá, tem essa bagagem. O Jefferson, aqui é o Mário. Primeiramente, prazer estar falando com você. É uma honra falar com o jogador de Copa do Mundo. Prazer, Mário. E eu queria falar agora de futebol brasileiro. E a gente hoje, nesse momento, atende o embrólio lá do Palmeiras e Botafogo. Mas, não quero falar disso, não. Quero saber de você qual o melhor Botafogo que você jogou. Se foi com o Loco Abreu ou se foi com o Seedorf. Cara, o melhor Botafogo que eu joguei, sem dúvida nenhuma, foi em 2013. Era o Oswaldo de Oliveira, que era o treinador. E foi ali um ano excepcional, né? A gente tinha ali o Seedorf, tinha Lodeiro, tinha Andrezinho, tinha Elkson, Dória. Então, assim, foi um Botafogo. Tanto que a gente conseguiu chegar na Libertadores 2014. Infelizmente, na parte dos bastidores, não conseguiu dar continuidade na equipe, né? Pra 2014, a gente não conseguiu dar sequência. Mas, meu melhor Botafogo ali foi em 2013, sem dúvida nenhuma. A gente jogava de igual pra igual com qualquer equipe. Seja dentro de casa, fora de casa. Então, foi um ano que trouxe para os torcedores uma motivação de que as coisas iriam dar certo futuramente. Infelizmente, como eu falei, não deu continuidade. Começando pelo treinador, já não teve a permanência do Seedorf. Enfim, começou a desencadear muitas coisas que, infelizmente, repercutiu no ano de 2014. Mas, em 2013, foi muito bom. Ô, Jefferson, vamos arriscar o placar pra hoje aí? O que você acha, Brasil e Venezuela? Quem ganha? O Brasil ganha de quanto? Eu já estou falando ganha de quanto, porque vai dar Brasil, né? Não, vai dar Brasil, com certeza, cara. Ó, mas eu vou aí de uns... Acho que uns 2x0 tá bom, viu? 2x0? Você está pegando leve, hein? Vai ser um jogo difícil. 2x0. Ah, mas é difícil, cara. Vai ser difícil, viu? Não vai ser fácil, não. 2x0 tá bom. Beleza. Deixa eu te contar, você agora está aí morando em São José do Rio Preto, Beato Cafeteria. Estou vendo aí, é esse o seu café? Hã? E estou vendo, pode mostrar, pega o café. É esse mesmo. É, vamos fazer uma propaganda pra você aqui. Aqui, ó. Como é que é? Dobre Jeff. Obrigado, Jeff. Essa é a sua marca? Essa aqui é do... Essa aqui é do... É a cápsula do Black Jeff, mais intenso, né? Essa aqui é do Beato, mais suave. Assim, eu estou muito feliz, né? De poder estar saindo do futebol, mas entrando numa área também que eu gosto muito, que é estar com o público, que é estar perto, que é, sabe, sonhar, sonhar grande. Então, assim, eu tenho... Estou muito feliz, muito satisfeito mesmo. Estou pensando agora também já em franquear o Beato Cafeteria. A gente ganhou agora também um prêmio Quality. Então, eu acho que para o jogador isso é muito importante. Eu converso com muitos ex-jogadores e depois que eles param de jogar futebol, eles não encontram uma alegria depois do futebol. E por isso que muitas vezes ele cai em depressão, entendeu? E eu, graças a Deus, saí de uma alegria que era jogar futebol e entrei em outra que é estar na minha cafeteria. E como eu falei, acho que tudo que eu faço, eu visto a camisa, então faço questão de estar aqui hoje vestindo a camisa também da minha cafeteria. Que bom! Olha, não estava combinado, mas vamos fazer uma coisa. Você vai mandar, estou te pedindo aqui, ao vivo, aqui, a gente pede mesmo. Vamos fazer um sorteio desse café teu aqui no programa, pode ser? É de vocês já, fica à vontade. É de vocês já, tá? Ah, beleza, beleza. Um presente para vocês aí. Nós vamos sortear aqui no programa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Isso, dá um autógrafo aí, tudo certinho, porque quem levar já leva o café com o autógrafo seu aí. Tá certo, do café? Sem dúvida. Já deixa dois autógrafos, porque o chefe gosta de café e ele vai querer o café também. Ó, a gente te agradece muito. Eu vou mandar para você. Isso. E a gente agradece muito a sua participação e nós vamos procurá-lo mais vezes aí, viu? Para a gente bater esse papo que você é uma figura, você é 10, tá bom? Vai ser um prazer. Valeu, Jefferson. Vai ser um prazer, tá? Tudo de bom. Um abraço para todos vocês. Valeu, obrigado. Tudo de bom para vocês, um abraço. Valeu. Valeu. Jefferson, goleiro da Seleção Brasileira. Que figura, né? É maravilhoso. Um dos melhores goleiros dessa nova geração que passou aqui e que jogou futebol e um cara com a cabeça no lugar, né? Teve muitos problemas no final da carreira, de contusões e tal, cirurgias sérias, mas é um baita goleiro, uma baita pessoa, né? Verdade, verdade. Fogou muito, jogou muito. Luiz Fernando Rinópolis, no SBT Zap. Boa tarde, Hernandes. Amigos do SBT Esporte, o Mário Caio. Neymar de volta ao Barcelona, ao lado de Messi e Soares. Ele pode retornar ao bom futebol de antes? A imprensa está falando bastante disso de ontem, né? Para hoje, falando que já existe essa negociação em curso. Ainda é especulação, mas eu acho que para o Neymar seria uma boa. Bom, o Leonardo já disse que há interesse nos três jogadores, que há a possibilidade da troca pelo Neymar e ainda o Barcelona daria um dinheiro, mas bem menor do que ele foi comprado, né? Então, assim, prejuízo para o Paris Saint-Germain, há talvez um lucro, porque um titino jogou tanto, né? Eu acho que o titular, o Kovic, né? Kovic, né? Que está indo, que é o que mais vai pesar um pouquinho na titularidade do Barcelona. Só para encerrar o primeiro tempo, dizer o seguinte, não devia ter saído do Barcelona. Agora quer voltar, mas não devia ter saído. Nós voltamos daqui a pouquinho para o segundo tempo do SBT Esporte. Te espero. De volta com o segundo tempo do nosso SBT Esporte. Antes, um recadinho para você de casa. Você já pensou em tudo o que a engenharia faz? Já pensou? E a agronomia? A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo o que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimentos para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREIA-SP é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita e orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização, boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro para valer tem CREIA. CREIA-SP. De volta aqui com o nosso SBT Esporte. Hoje é dia da seleção. Vamos lá. Que hoje tem seleção brasileira. Hoje tem para as meninas, hein? As meninas têm um desafio grande hoje. Tem também. A seleção é feminina, né? É, feminina. Que tem um desafio grande. Mas nós vamos agora falar da seleção brasileira. E eu estou com o repórter Cid Marcos, que está em Salvador. Ele vai trazer as informações sobre a seleção. O jogo é às nove e meia da noite. Aliás, Cid, você vai virar um sócio aqui do SBT Esporte, né? Você está sempre com a gente aqui acompanhando as informações da seleção brasileira. Vamos com as bolas novas aí, Cid. Pois é, Hernandes. Vai ser sempre um prazer. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu falo ao vivo aqui do Pelourinho, ponto turístico de Salvador. Já encontrei aqui muitos turistas estrangeiros, né? Argentinos, chilenos e até venezuelanos que estão apostando que a Venezuela vence o jogo hoje. Mas se for dar uma olhada no histórico dos confrontos, na história da Copa América entre as duas seleções, Brasil ganha de goleada. Em sete jogos, seis vitórias, apenas um empate. Fez 27 gols e sofreu só dois. O time que entra em campo hoje, titular, provavelmente é o mesmo time que enfrentou a Bolívia. A única mudança deve ser mesmo o Arthur que volta para o meio campo no lugar do Fernandinho. O Arthur treinou no domingo e também na segunda aqui no estádio do Barradão entre os titulares. Portanto, deve ser a única mudança. O Tite não quis confirmar isso ontem em uma entrevista coletiva. Ele fez suspense, disse que não ia dizer, que não ia falar, porque não podia dar munição para o adversário. Então, ele fez esse suspense. Mas, possivelmente, a única mudança vai ser essa mesmo com a volta do Arthur no time titular. Hernandes. Caio. Tudo bem, Cid. Boa tarde. Caio Esteves. Cid, eu queria te fazer uma pergunta sobre os ingressos. A gente vê que o preço está bem acima do normal. O pessoal está reclamando bastante. Como que está o movimento realmente para o público participar desse jogo dentro do estádio? Entrar no jogo. Muita gente pagou, pouca gente. Como que está isso aí? Olha, não vai ser aquele grande público que poderia ser esperado, não. Eu, hoje, passando ali na Arena Fonte Nova, vi alguns campistas vendendo ingressos ali a 500 reais, outros pedindo 400. Enfim, de forma geral, a Copa América não tem sido um sucesso de número de público. De arrecadação, sim, porque estão cobrando caro. Mas, a situação está caminhando aqui do mesmo jeito de outras capitais, de outros jogos. O Cid, é Mário, aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho. Você esteve na Granja Comari, você está aí em Salvador acompanhando a seleção brasileira. Me fala uma coisa. Existe o clima de Copa América? Existe aquele clima do campeonato, as pessoas abraçando isso? O que você sente aí também dos atletas e de quem acompanha? Olha, dos atletas, sim. Os atletas estão concentrados. Eles sabem da importância de vencer essa Copa América, né? O Brasil que não vence uma competição importante já tem bastante tempo. O Tite teve o fracasso na Copa do Mundo, sabe também da necessidade de vencer essa competição. Então, eles estão focados. Agora, entre os torcedores, a gente não vê aquela alegria tão grande quanto a gente vê em Copa do Mundo, né? É bem mais tímido isso. Ok, Cid, muito obrigado aí pelas suas informações. Você está num dos mais belos lugares aí do Brasil, né? Sem dúvida. Que é o Pelourinho. Muito lindo. Obrigado, Cid, um abraço. Bom, gente, agora eu vou falar de seleção feminina. Seleção feminina enfrenta a Itália pela Copa do Mundo. Precisa de um empate para se classificar. E a Pri, a nossa repórter, que você já conhece aqui no SBT Esporte, ela me garantiu que está se preparando para uma convocação no futuro. Será que realmente ela manda bem? Vamos ver? Vamos acompanhar? O maior evento de esporte do mundo já está começando. E se você ainda não se deu conta e não está se programando para reunir o pessoal de casa, você não sabe o que está perdendo. Começou a Copa Mundial da Seleção Feminina do Mundo. Serão 24 times que até o fim de julho vão estar disputando nas cidades da França para saber quem será o melhor. Ou seja, vem cá, cá entre nós. Mestre Hernandes, Caio, Mário, pessoal de casa. Pessoal, os meninos da seleção brasileira já estão fazendo a gente passar muita vergonha alheia, não é não? Está na hora de a gente curar essa ressaca e assistir o bom futebol. O futebol das meninas do nosso Brasil. E graças a jogadoras como Formiga, Andressinha, Cristiane, Marta, eleita a melhor jogadora da FIFA seis vezes, a melhor artilheira com 15 gols, graças a jogadoras como elas, que o futebol feminino vem ganhando mais atenção. É a mulherada conquistando seu espaço. Seu espaço de direito, porque a mulher gosta de futebol também. E aqui, no Sesc de Birigui, mulherada, não vem só falar de futebol, não. Elas jogam futebol também. Me apresenta, quem é o seu time aqui? Sou a Lohana. Ana Laura. Meu nome é Jennifer. Amanda. Ariel. Niele. Isabela. Amanda. Aline. Nicole. Letícia. As meninas se reúnem uma vez por semana para jogar futebol. As idades são variadas, mas o amor pelo esporte é o mesmo entre todas. Elas gostam mesmo de futebol e nem conseguem imaginar como fariam se fossem proibidas de bater uma bolinha. E olha que no país do futebol, a negligência com o futebol feminino começou há anos. E aí, se alguém falasse para você, nada de futebol, o que você faria? Eu ia continuar jogando. Como? Sei lá, saindo de casa e voltar só de noite. Sei lá. Mas eu não ia parar de jogar futebol, logicamente que não. E você? Alguém já proibiu você? A minha mãe. Mesma história? Uhum. Como é que foi? Não, que ela não gostava que eu jogava futebol. Aí eu falei assim para ela que era o que eu queria para a minha vida. E ela? Aí ela falou assim, então tá bom, então vou ficar feliz por você. Aí ela tá deixando agora. Agora, por falar nisso, a gente só veio aqui conversar, meninas? Não. A gente veio também fofocar, não é? Não. Jogar a bola. E jogar bola? Eu vou tentar jogar, mas é assim de boa. Você deixa a bola passar para fazer um gol? Então, é. Vou pensar. Você pensa direitinho? Pensa. Pensa com carinho. Ô, valeu, cara. A gente arranja depois. Beleza, gente. Vamos jogar essa partidinha, então. Beleza? Como é que vocês fazem? Tem toque? Não tem? É. Ô, gring, gring! Vai, vai, gring, gring! É, eu sou a Priscila, hein? Esse povo que não sabe meu nome. Lembrando que você faz gol lá, tá Priscila? Ah, valeu. Eu faço gol lá. Eu quero jogar! Por que que eu tô aqui? Vai lá. E elas jogam pra caramba. É domínio de bola, de fazer inveja. Correm, driblam, dá um orgulho só de ver. Enquanto que outras pessoas... Deixa pra lá. Tem muita gente que não entende de futebol. Porque só vai lá pra assistir o futebol, não é porque vai levar cartão vermelho, ou por assistência, nem nada disso. É isso aqui. É o que vocês falaram. É divertimento coletivo. Então, eu morrendo aqui. Mas, cara, valeu. Bastou eu sair pra começar o jogo de verdade. Depois de jogar 45 minutos, sem descanso, com treino razoável, sem conhecer o que é ficar no banco, é um refresco estar de volta ao futebol. Ai, Natália Fonsati, confesso, quando você me vê jogando assim, você diz que futebol tem futuro. Exatamente. Apesar da brincadeira aí, você mandou bem, viu, Pri? Pra quem não joga, tá ótimo. Já pode ser convocada pra seleção. Enquanto as meninas jogam, a plateia também acompanha. Futebol é democrático. Vem cá, garoto. Eu lembro de uma época que quando faltava um menino no jogo, a gente chamava uma menina. Parece que as coisas mudaram, não é? Hoje em dia tem que pegar no gol pras meninas, né? As meninas estão tomando conta desse lado do futebol. Ainda bem, né? Uma boa. Você é um bom goleiro? Não. Só que quebrou num galho mesmo. Então tá bom, parece que a bola tá vindo pra cá. Vamos sair pra não levar bolada. Tchau, querido. Muito bem, né? Com tudo que você viu até aqui, diz aí, pessoal. É ou não é o melhor jeito de fazer amizades, de aprender, de ser feliz, do que praticando esportes com outras pessoas? E do lado daí? Assistindo com outras pessoas. Ah, mas não tem. Não, não. LGBT! Ô, Pri, você foi fantástica, viu? Excelente. Não, e o que eu gostei mesmo foi que ela inventou uma situação diferente. Pra que fazer o gol lá? Se ela tá aqui e o gol tá pertinho? Não é? Não é? Então eu faço o gol aqui também, mas pra que que eu vou cansar chegar até lá? Só o trote da Priscila mostra que ela entende muito de futebol, né? Manja demais. Manja muito de futebol. É uma grande repórter. Meu Deus do céu. Mandou bem, mandou bem. Foi 10. Lembrando que se você quer jogar, o Sesc de Berengui está oferecendo esta vivência, que é o futebol pra elas. É uma atividade gratuita, todas as quintas, todas, quintas menos na próxima por ser feriado, tá? Sempre às 8 da noite. O Sesc de Berengui fica na rua Manuel Domingos Ventura, 121 na Vila Xavier. O telefone, se você quiser ligar lá pra saber um pouquinho mais, tá fácil, ó. 18-3649-4730. 30. 3649-4730. Esse é o telefone do Sesc. Vamos embora, rapaziada, rapidamente pra cá, do Brasil, pra você quem ganha. 3 a 1 Brasil hoje. 3 a 1 Brasil, você. 4 a 1 Brasil hoje. E eu acho que o Brasil hoje ganha, vou ficar com o Jefferson, 2 a 0 pro Brasil hoje. Boa, boa, boa. A gente sabe, vamos ganhar o que, se você quer acertar pra cá? Ganhar? Almocinho, né? Um almoço? Almoço. Um almoço pago pelo Mário. Isso. Bom, rapaziada, um abraço. A Vila, o Crisório está chegando com o SBT e você. Ganhou, perdeu, mas paga. Perdeu, mas paga. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho